Se liga na ideia que eu agora vou dizer História de um moleque que precisava vencer A fome, a morte e a desnutrição Ele não tinha muitas opções Moleque já cheirava muito antes dos 16 Andava muito doido, curtia muito o pês Na malandragem ele era o melhor Sempre em linha de frente segurava os B.O. Mas acontece que um dia a casa caiu Se os homens nem ganharam só o quadrado fio Era a primeira de muitas que viria a acontecer Contidiano urbano Pode crer Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer Então pode crer Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer Então pode crer Com Jesus Cristo na cabeça você tudo pode vencer Então pode crer Com Jesus Cristo na cabeça você tudo E aí pai, lembra de mim? Recorda meu rosto Sou aquele bebê mal criado que por você era aborto Cresci, consegui sobreviver Mas estou aqui, vivendo a lei da rua sem ver minha mãe sorrir Sorri pra que né pai? O mundo é tão cruel Papai Noel trouxe foi droga e eu comecei a encherar uns papel Na rua deu pra garantir um cobertor no frio Um agasalho do Corinthians pagou pau quem viu Ele já não conseguiria mais parar de usar Um viciado dependente fazendo a mãe chorar Chegou a roubar em casa, tudo virou fumaça Parecia não existir mais solução Um dia muito doido já chegou ao fim da linha Caiu de overdose, a morte lhe queria Ali lembrou de tudo que sua mãe dizia Meu filho só Jesus é a solução pra sua vida Então parou pra pensar, agora pôde entender O outro lado da vida estava a conhecer Lembrou da sua infância, escola dominical Agora tarde demais, eu vejo o seu final Agora ele só pode ver a escuridão O salário do pecado é a morte, escuta aí ladrão Ele vive o filme de terror E ele quem foi o autor sem chegado Sem mano, sem tio, devorador Sem far sua vida, com dor e muito pranto Nunca achou que era sua vez E sim a do fulano Uma pobre alma muito longe do céu No julgamento, ele foi o réu então Pode crer Com Jesus Cristo na cabeça Você tudo pode vencer Então pode crer Ele contra ele mesmo o desafio estava feito com o pensamento Só parte o seu inimigo ao meio mesmo Que é poderoso para livrar a luta A morte o mesmo mesmo é poderoso Pra tirar do cativeiro Não sobrou nem sequelas do vício mortal Da maldita escravidão Não sobrou nem sinal Era um milagre vivo Ele não tem morrido só de estar vivo Só de ainda estar vivo Quero entender, pá Qual foi o que eu fiz Pra você me abandonar dessa forma E me fazer tão infeliz Porque me deixou sozinho Na margem do esgoto Dentro de um barraco sem rango bem louco Por isso gosto de saber Pergunto pra minha mãe quem é você Gosto de saber Pergunto qual o seu proceder Gosto de saber Porque tentou me abortar Só queria que meu coração perdoasse Pra eu te perdoar A fome foi lazer, pai No último Natal Passei mal, chatei Fui parar no hospital Deitado na marca Esbravejava o quanto minha mãe sofreu E repetia com palavras Que pra mim você morreu Depois disso acordei pra vida E Jesus me chamou Meu filho, siga o caminho da vida Por outro amor Estou com quase 18 Agora junto aos fiéis Tô de L.A. na rua só até as dez Pode crer Pode crer Com Jesus Cristo na cabeça Você tudo Pode vencer Então pode crer Com Jesus Cristo na cabeça Você tudo Pode vencer Então pode crer Com Jesus Cristo na cabeça é você tudo Legenda Adriana Zanotto